Materiais, máquinas, equipamentos e logística necessários para a exploração desta riqueza. Para suprir esta demanda, surge o TEPOR, Terminal Portuário de Macaré. Atendendo a demanda da região de Macaré por um novo porto, para atender a indústria de óleo e gás, o TEPOR, Terminal Portuário de Macaré, surge como peça-chave para o desenvolvimento econômico de Macaré. As atividades abrangidas pelo TEPOR têm como principal finalidade potencializar e otimizar todo o investimento feito pela Petrobras em Macaré nos últimos 35 anos, sobretudo no Terminal de Caviunas, localizado muito próximo ao projeto. O porto foi projetado para operações de movimentação de petróleo e seus derivados e gás natural, além de servir como base para apoio logístico. O porto contará com dois terminais. O terminal B, para movimentação de petróleo, com dois berços de atracação, em condições totalmente abrigadas, com profundidade natural de 27 metros, aptos a receber navios VLCC. O terminal terá capacidade para movimentação de até 2 milhões de barris de petróleo por dia. Os berços serão interligados por oleodutos ao Terminal de Armazenamento e Blending de Petróleo em terra, com capacidade de armazenamento de até 4 milhões e meio de barris. O terminal também poderá ser ligado ao sistema de abastecimento de petróleo da Petrobras, composto pelos tanques de Caviunas e pelos oleodutos interligados às refinarias Reduque e Regal. O TEPOR poderá ser a melhor opção para abastecimento de petróleo ao Converge, uma vez que os oleodutos de abastecimento passam a somente 4 quilômetros da refinaria. O terminal permitirá também operações de ship to ship, além da possibilidade de estocagem e valorização do petróleo. O Terminal A consiste em um terminal de líquidos de apoio offshore, que será ligado à terra através de uma ponte de 4 quilômetros e contará com 16 metros de profundidade. Será composto por dois berços para movimentação de líquidos, ligados por dutos a um terminal onshore de armazenamento de combustíveis, produtos químicos e outros derivados, com capacidade de armazenamento de até 420 mil metros cúbicos. Contará também com um berço para recebimento de cargas de GNL, composto por unidade flutuante de regaseificação e área reservada para implantação de tanques de armazenamento de GNL. O terminal de apoio offshore incluirá 9 versos para supply boats. Também poderá receber navios de longo curso para movimentação de cargas gerais, além de sondas e plataformas para manutenção e descomissionamento. Sua reto área ocupará um total de até 6 milhões de metros quadrados e possuirá pátios para estocagem e armazéns alfandegados. O projeto prevê ainda a implantação de uma unidade de processamento de gás natural, com capacidade de até 36 milhões de metros cúbicos por dia. O local de sua instalação mostra-se altamente estratégico, uma vez que situa-se junto ao terminal de Cabiunas, de onde saem gasodutos que conectam Macaé aos grandes centros de consumo, tanto para o sul como para o norte do país. Esta nova UPGN também será ligada por dutos ao terminal de líquidos do Porto, permitindo o escoamento dos líquidos gerados para exportação ou cabotagem. O projeto prevê uma faixa destinada a receber novos dutos marítimos, permitindo a conexão da UPGN a novos poços produtores de gás. Dentro da retro área do Porto, está incluída também uma área para a expansão das atividades industriais. O TEPOR encontra-se estrategicamente localizado no norte do município de Macaé, no centro das principais vacias de exploração e produção de petróleo. O TEPOR já conta com licença ambiental breve, e seu cronograma prevê a conclusão do licenciamento ambiental e início de construção em 2018. com o início de operação da primeira fase da UPGN em 2020, e do terminal portuário em 2022. O TEPOR já conta com grande facilidade de acesso rodoviário, localizado à margem da RJ 106, a somente 14 quilômetros da BR-101. Além disso, o TEPOR contará com uma nova via de acesso para o transporte de cargas, através da implantação da rodovia transportuária, ligando o TEPOR à RJ 168 e à Estrada de Santa Tereza, completando o arco viário da cidade. Com esta rodovia, o TEPOR será construído e posteriormente operado, sem provocar nenhum impacto no atual sistema viário. O TEPOR representa um conjunto de investimentos que primam por uma maior eficiência nas atividades relacionadas à exploração e produção de petróleo, buscando assim uma redução dos custos envolvidos. Legenda por Sônia Ruberti